Olá gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu ia falar sobre quebra e queda capilar. Muita gente não consegue diferenciar cada um desses problemas, mas a quebra é quando o cabelo se parte, aumentam, parte do cabelo se cai, o restante fica e a queda é quando o cabelo se solta desde a raiz. Você consegue identificar quando ele tem aquele bulbuzinho branco. Eu vou falar para vocês nesse vídeo quais foram os produtos que eu utilizei tanto para quebra, tanto para queda, que eu posso indicar para vocês como os melhores produtos que eu já usei, aqueles que realmente tiveram um bom resultado no meu cabelo. Eu vou começar falando sobre queda capilar. Eu já falei muito sobre esse assunto aqui no canal e muita gente me pergunta por que eu sempre estou com queda capilar. O meu problema com queda, gente, ele está ligado muito ao estresse e à má alimentação. É uma coisa assim que vai e volta e eu preciso estar sempre observando para poder tratar. Mas a queda pode ser causada por inúmeros fatores. Pode ser por química, fator hormonal, má alimentação, estresse, problemas no couro cabeludo, como fungo, bactéria. Então se você, às vezes, fez de tudo e não consegue solucionar seu problema, é bom que você procure um dermatologista. Eu vou começar com um dos suplementos que eu usei para poder resolver meu problema com a queda, que foi o Lavitan Multimulher. Esse Lavitan aqui, gente, é um dos mais completos que eu pesquisei. Eu tinha citado num outro vídeo que eu fiz sobre queda, que eu usava a vitamina, o suplemento vitamina, que se chama Eximia Fortalize. Vou deixar para vocês o nome aqui na tela. Ele é muito bom também, continuo gostando dele, só que ele é caríssimo. Ele, assim, eu acho ele, o mínimo que eu consegui achar foi pelo valor de R$90. E para você poder tomar, assim, com uso contínuo até sua queda parar, não fica muito em conta, sabe? Embora eu, tomando um mês, minha queda já resolva, eu não preciso tomar mais, mas, mesmo assim, eu acho um preço bem salgado. Então, eu pesquisei bastante, achei uma vitamina com os componentes, assim, a composição bem próxima ao Eximia Fortalize, que foi esse aqui, que é o Lavitan Multimulher. Tá? Eu vou deixar para vocês o nome certinho, porque o Lavitan tem vários. Esse daqui também, gente, eu em um mês, em menos de um mês, eu tomando, eu já vi resultado. Eu usei ela por muitos meses, porque ela também, ela ajuda no cabelo, nas unhas, na pele. Ela ajuda no bem-estar do dia a dia. Então, eu tinha mais disposição para o dia a dia. Me ajudava até na questão, assim, de desame. Tinha dia que a gente estava com uma depressão, sabe? Aquela falta de vontade de levantar da cão. E ela ajudava em tudo isso. Então, eu continuei usando ela. Bom, agora vamos usar produtos de uso tópico, né? Para a gente poder aplicar. Eu usei também o Tricoforte. E é um tônico, gente, que você usa no couro cabeludo, só no couro cabeludo. Você aplica depois que você já lavou, já enxagou, já passou o seu creme de pentear. Porque ele você deixa até a próxima lavagem. Ele tem um cheirinho, assim, bem forte de enxofre. Mas, gente, esse produto aqui é muito eficaz. Eu usava ele em toda a minha lavagem. Lembrando que eu lavo meu cabelo de uma a duas vezes por semana somente. Mas, se você lavar mais vezes, melhor ainda. Você aplica no couro cabeludo em toda a lavagem. Faz uma massagem, assim. E, gente, sério. Em questão de, assim, de duas semanas, também. Você já consegue ver um resultado. Se você não conseguir ver por duas semanas, aguarda aí um mês. Porque, com certeza, se for um caso, assim, simples de tratar. Com um mês, duas semanas, ele já resolve. Então, ele tem ativos aí. Que eu sinto que, se você tiver com problemas aí no couro cabeludo. De fungo, bactéria. Problemas, às vezes, no couro cabeludo. Ele ajuda a tratar. E ele estimula o crescimento do cabelo. Combate a oleosidade. Que também é um dos fatores que ajudam a fazer o cabelo cair. Se o seu cabelo é muito oleoso. E o cabelo também costuma cair com mais facilidade. Eu recomendo muito esse produto. Ele vem assim, ó. Nesse potinho aqui, ó. Aí você aplica uma quantidade boa. Que dá pra você poder molhar o seu couro cabeludo. E faz o uso aí em toda a lavagem. Por último, gente. Eu vou citar um produto que eu não tenho aqui. Mas também que foi excelente. Pra combater a queda no meu cabelo. Que foi esse shampoo que eu vou deixar pra vocês aqui, ó. Que é o shampoo de queda da Dove. Então, eu usava ele toda semana. O bom dele, gente. Que eu gosto dele. Porque, apesar dele ser um shampoo pra queda. Ele não é daqueles shampoos que vai deixar seu cabelo ressecado. Ele não resseca, sabe? Ele é bem cremosinho. Então, ele é bem hidratante também. Então, ele ajuda a tratar a queda do couro cabeludo. Sem ressecar e sem deixar o cabelo embaraçado. Então, eu usava em toda a lavagem. E deixava, gente. Passava bastante assim na raiz. Deixava agir por uns 5 minutos. E, gente. O resultado também era excelente. Eu acho que você pode até usar ele assim como uso contínuo. Porque ele é um shampoo muito bom, sabe? Pra tratar também o couro cabeludo. Eu gosto bastante dele. Vamos agora, então, para produtos que eu recomendo pra quebra capilar. Lembrando, vamos relembrar, que a quebra é quando o seu cabelo tá partindo. Então, se você sentir que tem cabelos menorzinhos, assim, no seu cabelo, tá? Ocorrendo a quebra, tá? Então, você procura utilizar um desses produtos que eu vou mostrar pra vocês. Uma das receitinhas mais eficazes pra quebra é uma receita que eu já ensinei aqui no canal. Que é a receitinha de ressurreição capilar. Que consiste numa misturinha de queratina líquida, gelatina incolor e maisena. Tá? Eu vou deixar pra vocês o link aqui no card e no box de informações. Pra vocês poderem aprender a receitinha completa. E o modo certo de aplicação no cabelo. Mas, gente. Ela é excelente. No mesmo dia que você utilizar, você já vai conseguir reparar uma diferença, tanto na quebra. E essa receita também, ela é boa. Porque se o seu cabelo tá ralo, devido a bastante quebra, ele dá também uma enchida no cabelo. Então, se você tiver com o cabelo ralo, até mesmo pela queda capilar, eu recomendo que você faça essa receita, porque ela dá volume também ao cabelo. Outra receitinha caseira, que eu vou ensinar pra vocês, é usando o Glicopan Pet. O Glicopan Pet, gente, é um produto de uso animal. Então, é bom que você não deixe encostar no couro cabeludo, tá? É só mesmo, no comprimento do cabelo, você adiciona uma tampinha dessa daqui, ó. Pra três colheres de máscara capilar. Então, você deixar agir aí por uns 20 minutos. É bom que você deixe esse tempo, porque como é uma receitinha caseira, a gente precisa de um pouco mais de tempo pra poder garantir a ação do produto. Então, você deixa aí agir por 20 minutos, na touca. E você também vai perceber, gente, uma melhora, assim, na quebra do cabelo. E ele dá também bastante volume. Então, você vai perceber seu cabelo mais cheio, assim, mais encorpado. E a quebra vai melhorar bastante também. Esse produto aqui, gente, ele é pra uso veterinário, como eu já falei. Vocês encontram em casa de produto veterinário. Aqui, em Minas, eu compro na drogaria Araújo. Lá, vende bastante produto pra uso pet. Então, eu compro lá. Não é um produto pra uso no cabelo. Então, se você é meio insegura quanto a isso, não use. Tem a outra receitinha, né? Que é uma receitinha caseira mais segura. Mas eu, gente, já uso, já tenho bastante tempo. E nunca tive nenhum problema. Vou deixar pra vocês o preço desse daqui, aqui na tela. Lembrando que ele tem 30ml. E o cheiro também não é muito agradável. Vou falar pra vocês outra coisa também, que é batata. Pra quem tá com quebra do cabelo. Que é o uso da queratina. Eu tenho essa daqui, da Bio-Extratos. Mas eu recomendo também, é da Keramax. A da Nieli Gold, que também são excelentes. São, assim, das que eu já usei as três melhores. No momento, eu tô com essa daqui, da Bio-Extratos. Ela é uma queratina concentrada. Então, ou você pode aplicar uma tampinha dessa daqui na máscara, deixar agir. Ou então, você mistura 10ml dessa queratina aqui em 20ml de água. E borrifa no seu cabelo após passar o shampoo e antes da máscara. Então, você aplica no cabelo. Deixa agir aí por uns 10 minutos. E depois vem com a sua máscara reconstrutor e passa por cima. A queratina também é um dos produtos, assim, excelentes pra poder combater a quebra capilar. Então, eu opto sempre pro uso dela. Por último, gente, com relação à quebra. Eu vou citar pra vocês uma máscara também que é muito, muito boa pra isso. É daquelas máscaras, assim, que você vê o resultado na primeira aplicação. Muita gente me falou que a fórmula da máscara mudou. Eu não sei se essa minha é a nova fórmula. Pelo menos aqui na embalagem não tá escrito nada que é nova fórmula. Mas eu gosto muito dessa máscara aqui. Como eu falei pra vocês, aqui na minha cidade ela tem um preço bem baratinho. Vou deixar pra vocês o preço que eu paguei aqui na tela também. E eu compro na lojas rede. Nas lojas rede é que ela tem esse preço bem bacana. Essa máscara também, gente, ela tem um resultado, assim, bem eficaz na primeira aplicação. Ela também já ajuda a reduzir a quebra no primeiro uso. E ela também dá uma encorpada, então dá aquela sensação de mais volume no cabelo. Então eu gosto bastante dela. Lembrando, gente, que esses produtos que eu mostrei pra vocês aqui, que são produtos reconstrutores, que são pra combate à quebra, você também não pode usar eles muito, tá? É bom que você use aí de 15 em 15 dias, se você perceber que você ainda tá tendo quebra. ou então uma vez ao mês, se você não tá com uma quebra tão acentuada assim. Então esses, gente, foram os produtos que eu uso, que são excelentes pra quebra e para queda, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se você também tem aquela dica maravilhosa para queda ou quebra de cabelo, deixa aqui no box de informações, porque às vezes a dica que você vai dar, ela é mais eficaz pra outra pessoa ou mais em conta também. Então compartilhe conosco a sua dica, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado muito desse tipo de vídeo, dê o seu joinha, compartilhe que eu trago mais. Se vocês tiverem gostado bastante também, me diga aqui nos comentários que eu trago pra vocês também dica de produtos para crescimento capilar, tá bom? Então curta bastante esse vídeo e comente aqui abaixo o que você quer, o vídeo para crescimento, que eu também trago pra vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!